Muitas vezes pode ser desafiador trazer a genética e a biologia molecular para dentro da sala de aula. O conteúdo é um tanto abstrato, isso pode dificultar a vida do professor e a do aluno. Mas não precisa ser assim. A sequência didática Escape Gen, laboratório de edição gênica, foi pensada e desenvolvida para descomplicar o máximo possível os tão temidos conteúdos de genética e biologia molecular. O material foi produzido por nós da equipe Genial para professores do ensino médio aplicarem com seus alunos. O conteúdo da sequência foi estruturado de maneira gamificada, mas você sabe o que isso significa? Basicamente os alunos vão ter a sensação de estarem dentro de um jogo e ao mesmo tempo aprendendo coisas novas. O conteúdo foi organizado em seis missões e cada missão foi dividida em fases. Para passar para a próxima fase eles precisam cumprir certos objetivos. O grande objetivo final da sequência é entender o funcionamento das novas técnicas de edição e de terapia gênica, tanto do ponto de vista científico quanto das discussões éticas e sociais que envolvem o tema. Ah sim, e as missões podem ser combinadas de maneira diferente, então isso significa que o professor tem liberdade para adaptá-la de acordo com a realidade da sua escola. E professores, vocês podem ficar tranquilos, porque a sequência conta com material de embasamento para dar todo o apoio que vocês precisam para colocar a sequência em prática. Agora, vamos ver o que tem dentro da sequência? Ela é narrada por Julia, uma cientista que tem um projeto para construir uma máquina molecular capaz de alterar o DNA de pessoas com doenças genéticas. A motivação de Julia é a sua amiga Vitória, que tem uma doença genética chamada de epidermólise bolhosa. É uma doença que afeta a pele, gerando bolhas e feridas durante toda a vida. A grande missão dos alunos é encontrar um tratamento para a Vitória. Então, vamos lá. A missão 1 é composta por três fases com o objetivo de ter uma noção geral da nossa estrutural, que é a pele. E a forma como a epidermólise bolhosa também afeta esse órgão. Já na missão 2, composta por cinco fases, os alunos começam a adentrar o mundo molecular, desvendando as etapas para a produção de uma proteína para a célula e a importância do DNA nesse processo. Passando para a missão 3, é hora dos alunos colocarem em prática aquilo que eles aprenderam. Então, ao longo dessas três fases, eles vão reproduzir o processo de produção de uma proteína, para constatarem na prática o que uma alteração no DNA pode trazer de consequências para a pessoa. A missão 4 é o grande desafio. Juntando tudo o que eles aprenderam até agora, é hora dos alunos projetarem um tratamento para a pele da Vitória. O objetivo é que sozinhos eles consigam ir pensando e desvendando os passos da terapia gênica. Já a missão 5 é um convite para reflexão sobre todos os aspectos éticos que envolvem o desenvolvimento de uma pesquisa e, principalmente, a importância de um comitê de ética em pesquisa, guiando esse processo. Por fim, a missão 6 fecha a sequência didática com uma discussão sobre os diversos aspectos sociais, como capacitismo, estigmas e inclusão social, levando os alunos a refletirem que não basta só um tratamento médico para resolver todas as dificuldades enfrentadas por uma pessoa que tem alguma doença. A sequência foi toda pensada para ser convidativa aos alunos. Por isso, foram usados diferentes recursos didáticos, como vídeos e plataformas interativas, além de um design muito lindo. Ao final das missões, os alunos são convidados a fazer uma peça de divulgação científica, em que precisam esclarecer tanto os aspectos técnicos científicos que aprenderam, quanto um aspecto social ou ético, que viabiliza uma avaliação do professor e dos colegas sobre o seu aprendizado. E para quem está ligado no currículo, a sequência está super em consonância com o novo ensino médio, se adequando aos itinerários formativos que os alunos podem optar por fazer. Em todo esse processo, você, professor, é peça fundamental. É você quem vai guiar os alunos em cada fase. E por isso, te convidamos a conhecer o material e a aplicá-lo com os seus alunos. A equipe de ENEAL estará disponível para auxiliá-los e tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Bem-vindos ao nosso laboratório. Tchau! 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 Tchau!